O ano é 2022, a era digital tá no seu supremo, você tá ouvindo algumas pessoas falando sobre afiliado, lançamento, que o Juliano, primo do ciclano, ficou rico vendendo o curso de origano, e que a Juliette, a prima da Dete, ficou rica vendendo o curso de vinagrete. Caramba. E aí você pensa, pô, faz tempo que eu trabalho com isso que eu trabalho, eu acumulei experiência, eu manjo muito, e as pessoas precisam disso, eu tenho muito a ensinar, eu tenho técnicas e conhecimento que eu não vejo em lugar nenhum, por que eu não lanço meu curso online? Eu posso ajudar milhares de pessoas e ainda ganhar uma grana, eu acho que é uma ótima ideia, e é mesmo. E aí você vai no YouTube e você digita como criar um infoproduto, e... Aparece aí, marketing digital, funil de vendas, topo de funil, marketing de conteúdos, você tem que criar seu blog, estratégias de SEO, você tem que fazer captação de leads, você tem que fazer uma landing page de capturas, você tem que fazer ebook grátis, depois uma sequência de e-mails, você tem que cuidar do meio do funil, fazer um grupo do Telegram, ter presença nas redes sociais, ter a semana do pré-lançamento, você tem que esquentar o leads, você tem que ter gatilhos mentais, você tem que fazer o seu evento live com uma proposta irrecusável, você tem que fazer uma landing page de vendas com uma cópia muito persuasiva, um texto perfeito, você tem que aprender sobre gatilhos, você tem que usar a escassez, você tem que mostrar transformação, você tem que trazer mais pessoas com tráfego pago, você tem que aprender sobre adwords, facebook, pixels de conversão, você tem que buscar os 6 e 7 e... Calma, calma, respira. Cara, eu entendo o que você tá passando, criar o seu infoproduto aqui em 2022 é um tremendo desafio, você tem muita informação pra aprender, você tem muita coisa aí pra tocar, e aí é normal que você se sinta sobrecarregado com essa mega, com uma barata tonta, meu Deus, pra onde eu vou? Será que eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer? Ou então, será que eu vou ter dinheiro pra contratar a gente pra fazer todas essas etapas aí e lançar um produto competitivo, um produto de sucesso em 2022? Eu sei como você se sente, essa sobrecarga, e... Cara, calma aí, eu tenho duas notícias pra você, e as duas são boas. Primeiro é calma, cara, só começa. Confia em você, você tomou uma consciência do que você quer fazer, você tá buscando uma vida pra trabalhar com o que você ama, porque é aquilo que você sabe que você ama, e você quer se conectar com gente que te entende, que precisa ali dos seus ensinamentos, e você quer ensinar de fato e obter um retorno financeiro com isso, e com esse retorno financeiro, ter uma liberdade, ter mais tempo pra curtir e tal, você tá buscando o melhor dos mundos, cara. É, com exceção dos caras que ficam surfando lá no Multishow, porque não tem nada igual àquilo, mas você tá buscando o melhor dos mundos. Então, por que você tá comparando o seu jogo que tá começando agora com quem tá aí há muito tempo? Faz isso. E quem disse que vai ser fácil? Falar a verdade, não vai ser fácil não, mas vai valer a pena. Isso é fato. Quando você perceber, você já vai ter subido muitos degraus. Então, tudo ao seu tempo, cara. E a segunda boa notícia é que eu vou apresentar pra você uma ferramenta que vai tornar esse processo tão mais fácil, tão mais em conta e tão mais rápido. Cara, vai ser tão mais rápido que se você tiver com o seu infoproduto pronto, hoje, hoje, dependendo do horário aí que você tá, né? Hoje você ainda vai ter a sua estratégia, a sua página de vendas, o checkout, o produto no ar, tudo funcionando com uma estratégia de vendas digna de 2022 aí. Competitivo em 2022. Então, hoje você vai obter isso com essa ferramenta que eu tenho aqui pra te passar, que é a Heroes Park. Então, o que é a Heroes Park? A Heroes Park é uma plataforma pra você hospedar o seu infoproduto. Pode ser um curso, um ebook, um webinar, uma planilha de Excel. Enfim, você coloca o seu infoproduto lá e ela cria a sua estratégia de marketing do começo ao fim. Como assim ela cria? Ela facilita esse processo de criação. Ela é uma ferramenta de marketing digital tudo em um. Então, você consegue fazer campanha de e-mail, você consegue criar a sua landing page, você tem ali o seu checkout super rápido com uma alta conversão, você recebe os seus pagamentos ali. Tá tudo o que você precisa ali. Capturar os leads, ver as conversões do funil, tá tudo ali. Cria uma conta aí na Heroes Park e depois que você fizer o login, você vai cair nesse dashboard aí, que já mostra a cara do app, né? Que é todo simpático, todo bonitão e muito funcional. Exemplo disso tem aqui à direita uma lista de tarefas, que se você seguir, você já coloca o seu primeiro produto pra vender aí e é só esses passinhos aí. Então, eu vou seguir aqui com essa lista, entrando aqui em produtos. Aqui vai listar todos os produtos que eu vou estar vendendo nessa plataforma, né? Na Heroes Park. Vou adicionar um novo aqui, você pode ter então, como eu falei, um curso, um e-book, um webinar ou até um arquivo qualquer, uma planilha do Excel Magic, que faz suas mágicas aí. Enfim, você consegue vender isso aqui na Heroes Park. Eu vou exemplificar aqui com um curso. Quando a gente adiciona um curso aqui, você preenche as informações do seu curso, coloca aí o título dele, coloca a descrição, sobe o logotipo dele. Em seguida, você coloca aí a precificação, né? Você coloca aí quais os meios de pagamento você vai aceitar, qual é o valor que você vai cobrar pelo seu curso. E, em seguida, você vai pra área de conteúdo, pra você cadastrar o que vai ter nesse curso, né? Pra você subir as suas aulas. Então, aqui você pode adicionar vários módulos, quantos você quiser. Dentro de cada módulo, você adiciona as suas aulas. Dentro das aulas, então, você sobe uma parte em texto, você pode escrever uma parte em texto, você pode subir um vídeo. Esse vídeo pode estar na própria Heroes Park, no YouTube ou no Vimeo. E você pode adicionar até um material complementar aí, um PDF, alguma coisa que agregue mais ao seu cliente, né? Ao seu usuário. E fazendo esse processo, automaticamente a Heroes Park já vai gerando uma página de vendas, uma área de membros totalmente funcional. Nesse estágio aqui, cara, a gente já criou, sem fazer nada, a gente já criou uma página de vendas simples, mas que apresenta ali o curso rapidamente. A gente já tem também uma página de checkout funcionando. Se o cara clicar ali em comprar e pagar, você já recebe o dinheiro. Se ele, de fato, seguir com o checkout, nesse estágio aqui que a gente tá, o cara já recebe o e-mail com acesso a uma área de membros muito legal, muito bacana, super funcional. Essa área de membros aí, ela acompanha o conteúdo que você tá colocando ali no curso. Então, o cara acessa todas as aulas. Ele tem ali uma área onde ele pode fazer anotações pessoais. Ele pode fazer perguntas direto pra você e, pô, essa é uma área de membros bem legal, né? E a gente gerou isso, cara, com trabalho até agora zero, fala sério. A gente só subiu o curso e já temos aí uma mini estrutura pra sair vendendo. E se você gostou disso, você vai pirar com essa parte aqui de funis. Cara, aqui você tem a opção de escolher uma estratégia, uma coisa que você quer fazer. Capitar lead, ou fazer uma oferta direta, ou fazer um lançamento. E você escolhendo essa estratégia em um determinado produto aí que você já tenha cadastrado, vão ser gerados páginas de vendas, páginas de captura, automações de e-mails pra serem disparados aí em momentos críticos. Tudo isso vai ser gerado um templateão pra você simplesmente ir lá e substituir umas informações genéricas. Mas guias, que são uma espécie de guias pra você formar o seu produto competitivamente. E você substitui esses guias pelas informações reais do seu produto. E você tem tudo isso funcionando, cara. Você gera tudo isso com um clique. Isso é, tipo, é fantástico, assim. Se você quer servir um e-book como o Isca, você pode criar uma página de captura de lead. Sobe esse seu e-book e simplesmente personaliza os conteúdos da página. E pronto, você tem uma página de captura. E esses leads são inseridos automaticamente aí dentro da Heroes Park. E tanto pros seus leads quanto pros seus membros, você consegue inserir aí em momentos estratégicos uma sequência de e-mail pra deixar o cara mais quente. Então, por exemplo, pro seu lead você pode disparar um e-mail pra ele. Você pode configurar um e-mail pra ser disparado quando ele entra na página de obrigado. Já pro seu membro, você consegue colocar ali um e-mail pra ser disparado quando o cara termina uma aula específica. E aí você fala, pô, legal que você terminou essa aula aqui. Agora você tem que ficar esperto nesse conteúdo também. E você pode escolher até se você vai disparar um dia depois ou dois dias depois. Enfim, você pode até criar uma estratégia que se o cara tá ficando frio no seu curso, você relembra ele que você existe e você deixa ele dentro ali do seu conteúdo. Além dessas automações, você pode disparar e-mails de campanha pra todo mundo. E, cara, tudo isso que eu tô falando é na mesma plataforma. Você não precisa contratar uma plataforma pra hospedar o curso, uma outra plataforma pra disparar e-mail, uma outra plataforma pra cuidar do pagamento. É tudo em um. Enfim, você tá falando aí de um negócio que é praticamente uma Hotmart, uma RD Station, uma Lead Lovers, um Active Campaign, tudo em um. Aliás, aproveitando que eu tô falando de outras plataformas, hoje é possível você utilizar a Heroes Park pra cuidar da parte de disparo de e-mails, criação de landing pages e ter o seu produto lá na Hotmart pra cuidar do seu marketing de afiliado. Mas isso até esse ano aqui, porque há algumas indicações que logo mais aí na Heroes Park vai ter também o mercado de afiliados. E aí, simplesmente, o negócio vai ficar feio aí, o Hotmart e duas monetinhas aí, eu seguro o rojão, hein? O negócio vai ser louco aí, mas quem ganha é a gente. E aí você deve estar pensando, pô, deve ser uma pancada essa plataforma, deve custar caro pra caramba. Cara, essa plataforma é gratuita, velho. A Heroes Park tem um plano free, você pode ter até dois funis, até dois mil leads. Você pode disparar e-mails, os e-mails de automação, os disparos ali em momentos críticos. Você pode disparar quantos e-mails forem necessários. Você pode ter quantos clientes você quiser, quantas vendas você quiser, quantos page view você quiser. Você só vai pagar quando você vender uma taxa de 7,9 mais barato do que as outras, todas as plataformas aí que são desse tipo. Então, pô, tem um plano aqui muito legal pra você começar. E à medida que você for faturando e você puder, você precisar de mais, você consegue contratar os outros planos aqui. O Basic, 197, já entrega muito. E o Advanced aqui já, nossa, aí você tá, se você precisar do Advanced, é que você já tá monstruoso. Mas, nesses planos tem, sim, dois pontos negativos aqui. E eu já quero aproveitar pra destacá-los e sugerir aí pra Heroes Park uma pequena mudança nos seus planos. Se me permitem. Mas você que é espectador, já deixa o comentário aqui pra eles mudarem. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é com relação às campanhas. No plano free você tem, sim, e-mails limitados pra disparar, mas só aqueles e-mails de automação. Que a pessoa recebe depois que ela termina uma aula, ou depois que ela passa por uma página de captura. Esses e-mails você tem disparos limitados. Mas e-mails de campanha, e-mails em massa pra você mandar pra toda a sua audiência, você não consegue fazer no plano free. E o segundo ponto, que esse eu achei crítico, preciso ser sincero, é com relação a uma hospedagem dos vídeos próprios. Se você não tem o plano basic, se você tá no plano free, você não consegue hospedar os seus próprios vídeos na Heroes Park. Você precisa utilizar ou o YouTube ou o Vimeo pra fazer isso. Ainda é possível você subir seus vídeos nessas plataformas e utilizar dentro do seu curso da Heroes Park. Mas você não tem esse espaço pra armazenar os seus vídeos lá. No YouTube você vai precisar deixar o seu vídeo não publicado, pra ele não ser visível pras outras pessoas. Mas tem um certo risco dele ser visível pra quem não adquiriu o seu curso. Então eu queria sugerir pra Heroes Park adicionar uns 5GB de espaço no plano free. Pra essa transição aí pro plano basic ser mais fácil, ser mais tranquila. Isso vai ajudar o criador a tá faturando ali o suficiente pra ele pular o plano basic sem pensar muito. Então é isso meu querido, tá aí como fazer marketing digital em 2022 e de uma maneira competitiva pra lançar o seu infoproduto. E espero que essa dica te ajude aí de verdade. Quero desejar todo o sucesso pra você do mundo aí no lançamento do seu infoproduto em 2022. Se precisar de mim, tô por aí. Pede vídeo, comenta, manda e-mail, você sabe me encontrar. E pro pessoal da Heroes Park, quero dizer que foi um prazer fazer esse vídeo. Um prazer trabalhar com vocês. Empresa brasileira, jovial, alegre. A galera tem uma vibe muito boa, todo o processo muito bacana. Então desejo sucesso pra vocês, que vocês sejam ainda mais competitivos e melhores em 2022. Desejo tudo de bom, parabéns pelo produto que vocês estão fazendo, tá ajudando muita gente. E é isso. Valeu pessoal, até o próximo vídeo e falou!